Não é fácil pra nenhum pai superar a perda de um filho, né? E foi o que aconteceu com o apresentador Marcos Mion. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu e sobre algumas outras coisas da vida do Marcos. O apresentador Marcos Mion fez uma revelação surpreendente durante uma live no Instagram. Pai de Romeu, Donatella e Stefano, de 15, 12 e 10 anos, o ator Global contou que a sua esposa Suzana Gulo chegou a ficar grávida de outra menina, mas ela sofreu um aborto. O Marcos falou que tiveram uma gravidez no meio do caminho. Uma irmãzinha que não chegou a nascer. Foi ficar com Jesus antes mesmo de ficar com eles. Ele falou também que sempre reza por ela. Faz questão de falar porque teve essa alegria, sabe? De ouvir que ia ser pai dela. A Suzana contou e falou que ela tá sempre nas orações deles. E ele tem certeza que eles vão conhecer ela e ficar com ela. Algum dia. O Marcos Mion é um novo contratado da Rede Globo e participou do encontro com a Fátima Bernardes. Na sexta-feira, dia 23. O apresentador contou sobre os projetos na emissora e se emocionou quando falou sobre a montanha russa de sentimentos. Mion disse que era uma emoção enorme. Nem tinha entendido direito. E que ainda tá se adaptando. É realmente um sonho realizado. E isso ele não ia fingir costume. Mion estreou na Globo em 99, fazendo o seriado Sandy Júnior. Depois, ele passou pela MTV, trabalhou na Bandeirantes Record e sempre manteve o sonho de voltar pra Globo. Acontece que 21 anos depois, agora com o seu próprio programa. Ele foi contratado pra ser, nada mais nada menos, né? Que apresentador da TV Globo e do Multishow na última sexta. E ele vai assumir de 4 de setembro até o final do ano o programa Caldeirão, nas tardes de sábado. Segundo Mion, estar na Globo era um projeto antigo. Mas o caminho teve altos e baixos. E uma angústia muito grande. Por isso, estou extravasando. Tô surtando de estar na Globo, disse ele. Os apresentadores relembraram o início de Mion na emissora. Uma participação no seriado Sandy Júnior lá em 99. O cantor Júnior Lima foi um dos convidados ali do encontro pra recepcionar o Mion. O Mion já tem planos pro Caldeirão. Manter o legado de Hulk, mas levar o seu toque de alegria ao programa. A partir de 4 de setembro, o Mion assume ali a apresentação do Caldeirão. O Luciano Hulk vai assumir o quê? O Domingão, a partir do dia 5 de setembro. No Multishow, ele tem diversos projetos pra 2022. Ainda em fase ali, né, de desenvolvimento. Segundo o comunicado, esses projetos incluem um reality, um programa semanal, transmissões de festivais e outras novidades que ainda vão ser divulgadas. A Globo diz no comunicado que aposta em toda a sua versatilidade pra comandar múltiplas atrações e cocriar produções inéditas. O Caldeirão vai ter novos quadros em setembro. Os inéditos Essa Você Sabe, onde os convidados precisam adivinhar a música só pela melodia. Isso a Globo não mostra em que o apresentador temporário comenta ali nas cenas marcantes da programação da TV Globo. E o conhecido tem ou não tem repaginado com celebridades entre os seus participantes. E o que vocês acham do Marcos Mion? Vocês gostam dele? Ele sempre foi um ótimo apresentador, né? Eu acho que vai ser muito massa ver ele, tipo assim, no Caldeirão. Claro que, tipo, gente, podemos pensar aqui que toda mudança gera ir, não, um negócio. Mas vai ser muito massa, né? Ter, tipo, o Luciano não vai sair e o Mion vai assumir aos sábados. Pai de três filhos, o apresentador também comentou sobre a sua reação ao crescimento deles. O Mion disse que os seus filhos estão entrando, tipo, na adolescência. É um processo, assim, de ruptura de tudo que foi feito naquele momento. E pra um pai como ele, né, que ele diz que é extremamente dedicado, é difícil ver as mudanças. A pandemia, né, trouxe pra Marcos Mion uma nova fase de rotina e de convivência com o filho Romeu, diagnosticado com autismo. Com as aulas feitas em casa, né, em um esquema ali, né, de homeschooling, o Romeu começou a se alfabetizar, algo inédito até então. O autismo me mudou, diz o apresentador, entrevistado pra série Ideias. Se eu não tivesse o Romeu como ele é, eu não teria a vida feliz e perfeita que eu tenho hoje. Mion fala também sobre o impacto da descoberta da condição do filho e sobre as conquistas dos direitos pras pessoas com autismo por meio da lei Romeu-Mion. Foi só lá em 2014 que o Marcos Mion tornou público o autismo do seu filho Romeu, hoje com 14 anos. Segundo o apresentador, o tempo foi necessário pra se sentir preparado, sabe, com mais experiência e conhecimento no assunto. É muito massa e lindo, sabe, ver os dois juntos. São realmente uns amores. A causa se tornou a sua bandeira. Ele chegou aos lares de outras pessoas e virou até lei. Aos 40 anos, o Mion faz textão de mostrar o carinho e o cuidado que ele tem com o Romeu. Ele, no entanto, reconhece que nem todas as pessoas, né, com a mesma condição do filho têm os mesmos privilégios. Ele argumenta que não adianta gostar e respeitar apenas do Romeu, mas de todas as crianças autistas. Na visão dele, não tem outra ferramenta, senão a informação. Ainda tem preconceito. Daí a sua dedicação, né, ao tema. O autismo não é uma deficiência visível. Não é óbvio que a pessoa seja. Por isso, a importância da lei sancionada, batizada com o nome de Romeu. O texto determina a criação de carteira nacional de identificação do autista. E isso garante a todos os direitos que as pessoas, né, nessa condição têm. Nas áreas da saúde, da educação e prioridade em atendimentos. Mion também mantém nas redes sociais um grupo pró-autismo, que já soma cerca de 200 mil participantes. E por lá, eles trocam informações e criam uma rede de apoio. Agora senta lá que lá vem treta e isso vocês gostam, né? Apesar do clima de felicidade que rodeia ali a vida de Mion, de acordo com o programa A Tarde é Sua, exibido na rede TV, alguns apresentadores globais estão revoltados ali com a contratação do Mion. Segundo o jornalista Alessandro Lobianco, a confusão começou com a criação de um grupo em que alguns apresentadores ali reclamaram de a Globo estar oferecendo tapete vermelho pro Mion e ainda chamaram o apresentador de cara crachá. A situação, assim, acabou chegando até a emissora, que precisou interferir através de um e-mail aos envolvidos no grupo, em que era solicitado que os funcionários vestissem a camisa da empresa e não alimentassem esse tipo de confusão. O e-mail, na verdade, teria sido mais direcionado ao apresentador André Marques, porque parece que ele estava, tipo, pisando algum cargo aos domingos. Além disso, o André já teria ficado chateado com o crescimento da Fernanda Gentili na emissora. Depois do comunicado, né, da emissora, o apresentador postou uma frase que possivelmente ali, né, tem sentido duvidoso. Por aqui a gente veste a camisa da empresa, o avental e tudo que tem direito. No entanto, o André não seria, né, o único chateado ali, né, com o crescimento de Mion. Ainda de acordo com o Bianco, Márcio Garcia também não teria gostado da situação, já que pra ele ficou apenas o contrato do The Voice Kids, que é um programa, né, gente, que é exibido em temporadas e não o ano inteiro, né, como o Caldeirão. E é complicado, gente, né, esses negócios aí, as empresas de cargos, sempre tem um assim, visando o outro e querendo se comparar. É complicado, né? Nas empresas de vocês também deve ser assim, não é? Então, tipo, acontece em todos os lugares do mundo. Contem pra mim se acontece aí no teu trabalho. Qual é o rolê, qual é o B, ó. Galera, então esse foi o vídeo de hoje, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho